O naproxeno é uma medicação usada no tratamento de vários tipos de dor, como dor de cabeça, dor de dente, dor articular e osteomuscular, dor abdominal e pélvica, febre, sintomas de gripe e dores pós-trauma. É um anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Inibe a enzima ciclooxigenase, que reduz as prostaglandinas e o tromboxano. As doses vão de 250 a 1.250mg ao dia e vêm em comprimidos de 250, 275, 500 e 550mg. E aqui embaixo os nomes comerciais mais comuns. Em relação às dicas de uso, deve-se ter cuidado em pacientes idosos devido ao risco de úlcera gástrica, cuidado em pacientes hipertensos ou pacientes com doenças cardíacas ou renais e evitar usar por tempo prolongado. Os efeitos colaterais mais comuns incluem tontura, dor de cabeça, náusea, azia, constipação e retenção de líquido. Legenda por Sônia Ruberti